Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena. Como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror minha cena. E a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. E a noite carrega o dia. E a noite carrega o dia.